Você já até olhou uma casa, glória a Deus, agradeço o mistério. Você diz dessa forma, essa casa aqui, eu acho que esse dinheiro dá para mim comprar essa casa. Mas o Senhor fala contigo, ali não. Ele tem lugar melhor para você. Glória a Deus e meu Deus, você que é a tua vitória, é o teu sonho, é o teu projeto, é o teu plano no vosso coração. Mas eu mando para você vigiar, contar só para Ele, não contar para o próximo. Porque Ele tem o de melhor para você. Você que é a tua vitória, glória a Deus e meu Deus do mistério. Você já planejou comprar uma, para você saber é um gruberado. Glória a Deus e meu Deus, se eu me engano, aqui dá para mim comprar. Mas Deus não quer você, glória a Deus e meu Deus, porque tem coisas grandes na sua vida, grandes, que Deus tem para você. Você quer para a bênção? Glória a Deus, grande é o que Deus tem para você. Grande, grande, é maravilhoso o que Deus tem para você. Glória a Deus e meu Deus, que Deus tem para você. Glória a Deus e meu Deus, querido, que eu não amarelo, quase ganhando. Ainda é que o momento para a gente é impossível. Mas Deus pega aquele impossível e se torna possível na nossa vida, nós conquistar. Porque Deus ama trabalhar no impossível. Para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus e meu Deus. Eu vou receber a irmã Andréia com uma salva de palmas. Não? Marília. Não? Oh, Deitinho. Glória a Deus e Cristina. Olha, gente, o que aconteceu com vocês? Meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Jeová, 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 Jeová are you? Ah, Jeová, 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 Jeová! Glória a Deus e minha igreja. Não, eu posso dar? Você também, eu posso dar? Não? Glória a Deus e minha igreja. Aqui pela pessoa, você não está conseguindo orar. Você não está conseguindo orar. e para você saber tem que fazer uma campanha de oração você até esquece talvez você faça um prova da campanha de oração, mas você esquece ele começa a campanha o Senhor quer tocar aí e prender a fúria do inimigo porque esse é o adversário, uma luta espiritual ele vai te dar a força para você orar porque isso que o adversário não quer é que você pague o seu preço de joelho você quer a sua vitória? você não está conseguindo dobrar o joelho e ele clamar ao Senhor, chorar nos pés do Senhor e entrar no seu joelho porque o joelho e a igreja é uma humilhação o Senhor quer te renovar a sua força renovar a sua fé e repreender essa fúria do inimigo sobre a sua vida você quer a sua vitória? é repreender a sua cabeça sobre a sua vida ali? não quer dizer, não quer dizer الذia Presidente? não quer dizer negru como você não quer dizer de grande relação? está meu momento não tocou essa dose tirá a sua estemunha é evidente porque a gente que a gente promete uma ref� na App總 half a un milagre выпó na b digitica não quer dizer que espera você não quer dizer que o amor eu falo com sua voz Eu sou o Deus que faço. Ramal, me caixa, ele me levanta. Eu sou o Deus que governa. Ele reclama, amanta. Ramal, me declama. Eu sou o Deus que exalta. Ramal, me reclama. E nesta noite, eu inserjo esta vitória sobre a tua vida. Tô na posse do seu livro. Glória a Deus, meu Deus. Ramal, me reclama. Irmã André, Satanás, ele ia trazer uma distinção. Entre você, um e um irmão seu. Ele está lutando de toda a soma. Para tocar naquela mente contra a sua vida. Declama, amanta, mamãe, reclama. Esse recado, o papai só acabou de confirmar para mim aqui. Mas eu estava no serviço quando o Senhor trouxe para mim. Falava comigo. Ramal, me caixa, não é reclama, mamãe. Mas o Senhor já fechou a breca do leão. Já vi o socorro divino sobre a tua vida. Já se roubar grande vitória. Porque o Senhor, quando é de ti, receba a sua breca. Glória a Deus, seu aleluia. Deus, que me espera na terra de Manta. Ela reclama. A chama, não é maluco. E me reclama. A chama, não é terra. Glória a Deus, seu aleluia. Amarei, Deus, vou te dizer. Eu, clube dos seus. Ela, não, que me reclama. Estou distante dos seus olhos. Estou distante das suas mãos. Mas eu, meu Deus, eu ponho dos seus. Receba a sua mesa. Glória a Deus, seu aleluia. Deus te deseja. Ramal, me caixa, não é maluco. Ramal, me declares. Aqui tem uma pessoa. Você ouviu passos? Não tinha ninguém caminhando. Você ouviu chamar o teu nome? Não tinha ninguém te chamando. Você chegou até o homem batendo o seu portão. Deixando o seu portão. E não tinha ninguém. Glória a Deus, não tinha ninguém. Glória a Deus, ele via fisicamente. Mas o teu inimigo, que se chama Satanás, estava ali. O Senhor vai jogar por terra. Você quer dar vitória? Poderia dizer, mas não. O Senhor me quer jogar por terra. Glória a Deus, seu aleluia. Deus te deseja. Eu levo o seu livramento. Glória a Deus, seu aleluia. 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 O Senhor, Glória a Deus, está te dando um grande livramento. Viu quando você derrotava a mão, viu? Glória a Deus. O livramento que o Senhor está te dando é de uma hemorragia. Na declama, muito. Então, Satanás iria tocar em você. Declama a mão, tá lá, mas na declama. Nós estamos repreendendo esta fúria do Satanás sobre a tua vida. Porque não é permissão do Pai levar a sua vitória aqui nesta noite. Glória a Deus, seu aleluia. Essa criança tem que fazer um livramento para essa criança de um atropelamento. Então, se você for um fitiluno preto, atropelando ele, receba o seu livramento aqui nesta noite. Não pode fazer um livramento aqui nesta noite. Deus, seu aleluia. aledio, você não come e ele se dá um interruptinho. Deus nos r ш Sepra na Terra de Manta. Precó obl Edison, vai te surpreender. Cruicão, cheia no NAS, sangra na Terra. Glória a Deus, seu aleluia. Grama, não sabe, reclama, não sabe, reclama, não sabe. As suas condições financeiras, não está agradável. Grama, não sabe, reclama. Está faltando até o antimento, para oHS. O Senhor fala, não Gardens. Deus é Deus de surpresa Viu? Receba a sua vitória Por igreja no Senhor Jesus Você faz isso Receba a sua vitória Aqui em Pinoza Tem duas pessoas Que Deus tem que ir ao socorro divino Dentro dos seus lares Deus tem que ir ao socorro divino Dentro dos seus lares Porque no dia de amanhã Sairia de cano alto Caixão dentro de dois lares aqui E Deus está arrependendo a fúria do Satanás Imaninha, pode tomar posse Imaninha, pode tomar posse Ilê é para o meu mito, ele declama Maria Igreja, pode tomar posse do grande vencedor Então, ele está arrependendo a fúria do ninguém Do seu vida, viu? Você não está arrependendo a ritmia Mas ele está armando, ele está arrependendo Essa ousadia do adversário Aonde iria tocar em você Receba o seu grande livramento E foi glória de quatro pessoas Glória a Deus e a Deus, Deus do céu Deus é um grande livramento para o reino Glória a Deus e a Deus, Glória a Deus e a Deus Receba a vitória sobre a vida do seu filho Glória a Deus e a Deus Glória a Deus e a Deus, Glória a Deus e a Deus E Deus é fiel, Deus é bom Nenhum de vocês três, meus irmãos? Não? Não? Tá bom Glória a Deus, eu não falo mais nada com você mas que o papai vai começar a mal deixar vocês por mim, vocês aprendem a entregar e vá, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno porque o recado é seu, é dele glória a Deus, aleluia santo, santo é o Senhor igreja, amanhã vai ter um ciclo de oração, começa às nove horas e tá, glória a Deus é da igreja, não só uma campanha da água tá, se você quiser fazer a água para receber oração, para botar, né, glória a Deus, Jesus no filtro, na água, na geladeira ou talvez até na comida né, você vai reforcer a sua fé mas se você quiser, faça com fé porque sem fé é impossível agradar o Senhor se eu não tiver fé, eu não alcanço nada mas quando eu tenho fé, eu contem a vitória do Senhor sobre a minha vida viu, glória a Deus, aleluia então, é um ciclo de oração, começa às nove horas né, quem tiver esse propósito de consagração não consegue fazer dentro de casa, vem nesse período mas no propósito do Senhor, eu sou eu, eu continuo na igreja eu estou na consagração né, você venha, participa e Deus está guerreando, trabalhando ao nosso favor né, porque em grande bênção nós temos para contar eu creio que em breve eu vou poder contar né, uma grande vitória para Deus acabar de cumprir para eu dizer Senhor, que o teu nome seja louvado e glorificado né, porque Deus é grande Deus é poderoso né, Deus é maravilhoso e eu creio neste Deus que eu prego eu creio neste Deus que o Dino tirou de uma maçada né, glória a Deus e o meu chinistério e hoje, quem tem uma pessoa que na topa da entela tem um jovem este jovem ele está no mundo da droga está para nós cada dia ele está destruindo este jovem ele está profundando este jovem cada vez mais neste Lamaçal porque ele tem ganhado para aprofundar tem um trabalho que foi feito de contra a vida deste jovem e aquela pessoa falou que esse menino esse jovem ele vai morrer sim através desse vício maligno mas não é o plano não é o projeto o Senhor tem na vida deste jovem glória a Deus e aleluia você que é o milagre não é o plano não é o projeto que Deus tem naquela vida viu Deus tem obra coloque cada vez na mão do Senhor fala Senhor eu creio na obra que você tem nessa vida eu creio e não abro mão do que você não tem nessa vida viu glória a Deus olha que Deus vai mandar aquela história glória a Deus que eu me agradeço 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 principalmente quando acontecem determinadas coisas a gente precisa revelação de Deus é coisa muito séria nada de Deus é coisa de brincar mas tem coisas que são mais sérias e as vezes eu falo com Deus Deus não é deixar de entregar mas é buscar mais mas o Senhor já estava me incomodando ali há muito tempo um foi para aquele menino ali o livro adentro foi confirmado viu mas nós vamos estar olhando em seu favor vem aqui na frente o menino e a irmã e de bruxa azul pode vir aqui na frente também glória a Deus a igreja nos coloca de pé amém vamos orar em favor a Deus amém Senhor meu Deus meu Pai debaixo das minhas mãos Pai está as mãos do Senhor Pai querido eu peço meu Deus a Ti meu Pai nesta hora eu vim com uma bota do Teu sangue da planta dos pés ao alto da cabeça meu Pai neste inimigo nesta hora meu Deus repreende meu Deus contra a vida dele meu Pai o mal Pai concede meu Deus o livramento meu Pai do homem violento do homem meu Deus sanguinário do homem mal Pai querido o Senhor trouxe ele aqui meu Pai nesta noite para conceder o livramento meu Pai do Senhor sobre a vida dele Pai guarda a vida dele para onde ele passar guarda meu Deus a vida dele na rua guarda a vida dele dentro da casa dele guarda a vida dele meu Pai aonde meu Deus ele caminhar repreende toda a fúria meu Deus do inimigo e garante a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor meu Deus meu Pai coloca meu Deus as tuas mãos meu Pai por debaixo meu Pai o Senhor é Deus que sonda o Senhor é Deus que vê o Senhor é Deus que compensa Pai o Senhor trouxe meu Deus essa mulher aqui na tua casa meu Pai nesta noite fica uma boca do teu sangue meu Pai da planta dos pés ao alto da cabeça dela meu Pai nesta hora Pai entra meu Deus dentro da casa dela meu Pai entra com a tua espada de fogo com a tua espada de poder meu Pai vai dissipando meu Deus toda a obra meu Deus das cedras repreende meu Deus o Espírito meu Pai do fracasso repreende meu Deus o Espírito devorador repreende o Espírito destruidor meu Pai dentro da casa dela vai queimando o Senhor toda ação meu Pai de Satanás Pai liberta meu Pai esta vida Pai muda a história dela meu Pai muda a história da família meu Pai que toda maldição meu Deus dentro daquela casa toda maldição meu Deus nesta família venha ser anulada Pai amado pelo poder que há meu Pai o seu sangue Pai ele entrou meu Deus por essas portas Pai aonde o Senhor está o mal tem que sair entra na casa dela entra na casa espiritual dela entra na vida meu Deus da família liberta meu Deus do mal liberta dos vícios entra meu Deus com transformação para a glória e a glória para a vitória em nome do Senhor Deus apaga o Senhor e o Senhor amado meu Deus glória a Deus ele e ele vai pra casa glória a Deus Deus e ele vai a glória a Deus e ele vai a glória a Deus a glória a Deus e ele vai o Senhor obrigado por tudo pelo teu carinho pelo teu amor obrigado pela tua misericórdia Deus obrigado por essa oportunidade para que nós está aqui na tua casa te aborando nos levam em paz para o nosso lado Pai porque nós cremos com o Senhor Pai amado do Senhor da glória com o Senhor continuando o controle da nossa vida Pai abençoe a cada membro da nossa família que viu para de cada lado de cada lado deles na direita e eles não serão atingidos a glória protegidos a Pai livrando de toda a cidade livre da enfermidade livre desse vício malínimo Pai livre do homem violento do homem extremo livre do caluniador Senhor da glória Deus 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 que saia da magia negra sendo agora linda Pai amada e convida a tua vitória porque nós temos o traje que as pernas de uma vez de vencer de vitória Pai eu faço deitar e me conviremos a Deus que espera Pai visita as suas vidas no oito de um hospital ali Pai visita cada um ó para o milagre ali a paz sobre a vida de cada um sendo agora o que é preciso Pai amado em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno a paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno a paz do Senhor a paz do Senhor Jesus será todos em paz para o teu amém amém amém